Oi, oi, divinos e divinos, tudo bom com vocês? Gente, eu sou a Dalika e bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, tá, uma receitinha caseira que só vai dois ingredientes que ajudam a secar a barriga, o inchaço do corpo, vai eliminando todas as toxinas do corpo também, ajuda a melhorar a pele, cabelo, a saúde em geral, gente, é muito bom também, que ajuda a controlar a pressão alta, pra quem tem pressão alta, previne câncer, previne várias doenças também, ajuda na circulação, acelera o metabolismo. Gente, essa receitinha é tudo, eu tô fazendo todos os dias, em jejum, assim que eu acordo e eu estou sentindo uma diferença com apenas uma semana, tá? Então, por isso mesmo que eu vim compartilhar com vocês. Mas antes, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora aqui embaixo, se inscreva só no sininho para que você continue recebendo os próximos vídeos que eu enviar, porque vai vir muito vídeo bom, tá bom? Então, vamos aí essa receitinha poderosa, com apenas dois itens, você vai melhorar toda a sua saúde, ajudando a acelerar o seu metabolismo também, e eliminando toda a gordura corporal, principalmente da barriga, essa receitinha, que você precisa tomar em jejum, que ajuda a eliminar toda a gordura do corpo, principalmente da barriga, pra quem tem pochete. Gente, essa receitinha funciona mesmo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes. Vamos precisar de vinagre de maçã, eu tô usando esse daqui, tá? Do Motos Verdes, eu comprei no Mercado Livre, eu paguei mais ou menos R$15,00, foi super baratinho, chegou de um dia para o outro também, foi super rápida a entrega. Prefira fazer com vinagre orgânico, tá bom? Do que aqueles vinagres de maçã que vendem em mercados, aqueles vinagres comuns. Os orgânicos são melhores, eles são mais concentrados, né? E não tem adição de açúcar, e a acidez dele é 5%, então é bem melhor você estar investindo, tá? Na sua saúde, um vinagre de qualidade. Vamos precisar aqui de meio copo de água e também açafrão, tá? Açafrão da terra, nos conhece como cúrcuma, então ajuda bastante a desinflamar o corpo, ele tem vários benefícios para a saúde, tá bom? Eu já até falei no começo aí do vídeo, vou mostrar pra vocês como eu preparo. O vinagre de maçã, eu vou colocar duas colheres de sopa. E o açafrão, uma colherzinha de café, tá gente? Isso aqui. Misturar bem. Então, gente, o vinagre orgânico, eu comprei no mercado livre, mas também você acha muito fácil em lojas de produtos naturais, tem alguns supermercados que tem, tá bom? E o açafrão também você encontra em supermercado, feira, qualquer lugar. Açafrão é muito mais fácil de achar, né? Você pode sim até tomar em outros horários, mas prefira tomar em jejum, tá? Você vai sentir, sim, o seu dia muito melhor, você vai sentir uma leveza no corpo. Gente, é só tomando pra você ter uma ideia do que eu tô falando, tá bom? Mais ou menos com três dias, você já vai sentir uma diferença muito grande, principalmente pra quem tem colesterol alto e sofre com isso, vai sentir melhoras. Então, além dele enxugar toda a gordura do corpo, ele ajuda em vários benefícios pra saúde. Então, eu indico, tá? Eu tô sempre tomando. Mas também você pode, sim, pedir conselhos do seu médico, tá bom? Que ajuda bastante, mas ainda mais se você tiver vários problemas de saúde, tá bom? Não aconselho a adoçar, tá? Não aconselho você a adoçar, tomar do jeito que tá aqui. É, sim, azedinho por causa do vinagre, né? Tem um pouco de acidez. Como eu falei antes, toma rapidinho, que você nem sente que tomou. Depois passa rapidinho também. Eu aconselho você, toda vez que tomar, fazer um bochecho com água, tá? Para limpar os dentes, porque por causa da acidez, pode desgastar um pouco o esmalte dos dentes, tá bom? Eu não sei se isso é comprovado, mas eu sempre faço isso. Então, tá aí essa maravilha que eu vim compartilhar com vocês. Então, vocês viram como é fácil. Salvar esses dois ingredientes, tá? Que eu acho que a maioria tem em casa. Se não tiver também, é super baratinho. Você vai encontrar em supermercados, lojas de produtos naturais. Então, não tem dificuldade de encontrar, tá bom? Faça aí todos os dias, com apenas uma semana, tá? Já dá pra anotar. É um pouco difícil pra tomar no começo, gente. Mas eu sempre aconselho tomar rápido, tá? Não fica tomando de gole, porque aí você sente o azedo do vinagre. Aí isso incomoda. Então, eu geralmente eu tomo, já viro tudo de uma vez, de boa, tá? Aí mais ou menos 15 minutos depois, eu vou tomar o meu café da manhã. Então, eu espero sempre um pouquinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostou, já deixa aquele like, para que eu possa saber que você gostou. E compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo a vontade. E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo! E até o próximo!